Dança Comigo, Silvia Alberto Arrasa com Vertiginoso e Noite de Estreia. Silvia Alberto abriu a pista de dança do mítico programa Dança Comigo, da RTP1, com o seu habitual sorriso e um look cheio de glamour e brilho. Para a noite de estreia, a apresentadora elegeu um vestido dourado, cheio de lantejolas, e um decote vertiginoso, que destaca as suas curvas. A anfitriã do formato mostrou-se feliz com este projeto, que volta aos ecrãs da Estação Pública 15 anos depois da última edição. A concurso nesta primeira semana estão Heitor Lourenço, Diogo Martins, Joana Paz de Brito e Carolina Torres. O painel de jurados é composto por Filipe Laferia, Sônia Araújo, Noah Wong e Gabriela Barros. Ao longo de oito semanas, diversas figuras públicas terão a missão de dançar vários estilos de dança e competir por um lugar na final. Joana Paz de Brito foi a grande vencedora do primeiro programa e teve entrada direta para a semifinal. A comediante levou a melhor depois de ter ido à ronda final com Diogo Martins. Leia também, Dança Comigo, influenciadora Madalena Abquezis é uma das concorrentes.